bebe de namãe bebe de namãe bebe de namãe memel está dormindo cadê a memel a memel dormindo ali você quer ficar dormindo com a memel vai você não vai escolher sua frutinha vamos escolher uma fruta para você comer de café pega a fruta que você quer comer mas tem a leite filha você quer de café da manhã pega o que você quer de café da manhã você quer uma pera tá vamos comer pera oiê bom dia tudo bem com vocês eu sou a Débora e hoje eu vim aqui fazer mais um vídeo de maternidade para vocês o vídeo de hoje é um dia na alimentação da Isabela eu vou mostrar para vocês como que é a alimentação dela normalmente aos finais de semana né mas hoje é o primeiro dia de férias dela então a gente vai conseguir vai continuar seguindo a rotina de como ano final de semana é agora são nove e meia da manhã a Isabela dormiu direto diretão ela dormiu ontem por volta de nove e meia 9 35 só com 300 ml de mamadeira resumou cinco horas da manhã mas voltou a dormir sem pegar a mamadeira talvez 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 tinha um pouquinho ainda não sei e aí ela acordou agora as nove ó um para você pode comer e aí ela acordou agora as nove troquei a fralda troquei a roupa ela tá com bastante fome então adiantei o processo dando uma bolachinha para ela essa daqui é de canela é de maçã com canela e tô aqui ó fazendo um mingauzinho vocês viram aí que eu botei ela para escolher uma fruta né ela escolheu pera como a pera tá um pouquinho saúde como a pera tá um pouquinho verde ainda é eu vou fazer um mingau então eu peguei meia pera coloquei aqui na água picadinha ó para amolecer aí eu vou amassar essa pera com casca e tudo e vou fazer um mingauzinho para ela conforme uma receita que já tem aqui no canal no canal eu usei banana e agora vou usar essa pera é passem o dia com a gente eu espero que vocês gostem pela bom meia bela oi acabou e ii e que pela paga pegou sapato Legenda Adriana Zanotto 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 Então é isso, essa foi a primeira refeição da Bela, eu comecei a servir, ela era mais ou menos umas 10h05, agora são 10h47, ou seja, haja paciência, viu? É paciência e insistência. E agora eu vou dar um jeitinho na casa e daqui a pouco eu tenho que preparar o almoço. Legenda Adriana Zanotto Tchau, 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 tchau. Oi, vem falar também, filha? Foi? Você caiu e bateu a cabeça? Porque você não para quieta, né? Mostra o cavalinho. Esse é o cavalinho! Todos os dias, todos os dias, todas as manhãs que rola de fazer o mingau, às vezes ela tá com muita, muita, muita fome, eu acabo fazendo algo mais prático, às vezes ela não tá com tanta fome, porque tinha um pouquinho de mamadeira ainda, ela mamou, tipo, uns 30 minutos antes de levantar, então ela não tá com fome. Então, o café da manhã aqui em casa costuma ser bem variado. Tem dia que eu faço mingau, tem dia que a gente faz panqueca de banana, tem dia que ela come uma omelete, tem dia, final de semana normalmente, que o pai dela tá em casa, a gente consegue tomar o café da manhã na mesa. rola um pãozinho de queijo, já dei pão de frios, então costuma ser bem diversificado. Mas no meio da semana, quando tá só eu e ela, eu acabo optando por um mingau de aveia ou uma panqueca de banana, porque aí eu não preciso ir na rua comprar nada. Agora, quando o pai dela tá em casa, a gente acaba indo na rua comprar alguma coisa. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto